e da glória, glorificar, Deus está dizendo para alguém aqui, se Deus, ó você que entrou aqui, não gosta que a gente lembra, nem do que é bom, imagina do que é ruim, você está entendendo? Porque Israel estava assim, ah, como Jerusalém era bonita, ah, como aqueles tempos eram maravilhosos, você está entendendo o mistério? Ah, porque Jerusalém era aquilo, aí Deus fala assim, epa, para, 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 chega, para de falar, para de ficar só no passado, Deus está dizendo para alguém, não lembrei das coisas passadas, tu não pediu resposta, olha para cá, Deus está dizendo, não é para você nem lembrar do que é bom, porque, sabe porquê eu estou te dizendo isso? Eu estou falando que papai está dizendo, porque se você só lembra do que é bom, e você se agarra naquilo que é bom, você não está confiando que Deus pode fazer o novo na tua vida, Deus está dizendo, esquece esse passado aí, esquece ele, olha para cá, Deus está dizendo, eis que eu faço uma coisa nova, digita aí, coisa nova, tem novidade chegando, ó, sobrevivi adorando, sobrevivi cantando, ele cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida do trabalho, ele cuida de ti, adore, ele cuida, exalte, ele cuida, se prepare, ó, tem novidade chegando para você, está chegando uma novidade, então declara aí, tem coisa nova chegando, eu quero dizer para você que entrou aqui, buscando uma resposta de Deus, está que nem Israel, reclamando, lembrando o passado, as coisas boas, eu quero te dizer, o que Deus vai fazer aí, vai ser melhor, se você está se apegando nesse passado, esse passado vai te destruir, você não está crendo que Deus pode fazer muito mais, decalamassurimidegebai, diga, ó, que papai está me dando aqui, Jesus é forte, papai está dizendo, diga que eu sou expansão na terra, diga que eu sou alavancar, eita, você vai dando glória, aí papai está falando assim, ó, diga que eu sou elevar a sura, a multiplicação, diga que eu sou assim, ó, entre comenegevá surimidjová, essa é só terra e terreno para tu pisar, para tu glorificar, para tu decalamassurimidjová, tu alassurim, ó, papai diz assim, diga que eu sou motivo para alguém sorrir, Deus sabe as condições que você entrou na live, Deus conhece, não precisa você desabafar, não precisa, Deus já fala com tu dessa maneira, porque ele sabe a labuta aí, ele conhece a luta, mas Deus está dizendo, eu sou rebuliço, eu sou reviravolta, eu sou Deus de coisa nova, Deus manda dizer para alguém que entrou aqui para pedir, Senhor, eu quero que o Senhor fala comigo, Deus está dizendo, então o velho hoje vai sair da tua vida, vai sair o que não presta, porque o novo vai entrar, a novidade, o fresco, eu vou dizer um negócio para você aqui, e essa irmã deve até estar me assistindo aqui nessa live, eu um dia falei para ela assim, olha para a camada, olha para você que entrou aí, olha, olha só, eu disse assim, você vai sentir o cheiro da vitória, ela olhou para mim e assustou, Deus vai entregar um carro nas tuas mãos, você está entendendo? Deus está, ai, vai sentir o cheiro da providência divina, você está entendendo? Pastor, você é doido, você é louco, sou não, aleluia, eu sou louco por Jesus, ela olhou e falou assim, mas cheiro da vitória? Eu falei, pois é, tu vai sentir o cheiro da vitória, aí sabe o que aconteceu? Eu senti o cheiro junto com ela, quando foi numa vigília, ela apresentou, olha aqui pastor, meu carro zero que Deus me deu, o cheiro novo, mas eu dei tanta risada, passei a mão no carro, falei, você está vendo minha filha? O cheiro da vitória chegou, o cheiro da providência era cheiro de novo aquele carro, porque era zero, e quando Deus dá, ele dá coisa boa, ele não dá coisa malamanhada, ele não dá coisa pela metade, Deus não é Deus de confusão, é Deus de solução, bota aí, o meu Deus é Deus de solução, a gente riu, mas riu, sabe o que que é? É de alegria, porque ela lembrou o cheiro da vitória, o cheiro do novo, do banco, tudo novo dentro do carro, assim vai ser com você, olha aqui que o Senhor trouxe na minha mente, ela deve estar aqui me assistindo, olha o que que Deus me trouxe aqui na minha mente, e assim vai ser na tua vida, Deus está trazendo o novo para a tua casa, vai sentir o cheiro da vitória, vai poupar a vitória, vai, declara aí, o meu Deus é Deus de solução, o meu Deus é Deus de coisa boa, declara a ilegalidade para que esta palavra se cumpra, olha para cá, esses perrengues, essa luta, essa labuta, não significa nada, nesse dia Deus bradou meus ouvintes e disse assim, Diego, ei que me degueva sobrecomedecia, Deus me disse, Diego, está vendo o cenário que você está vendo? Se você olhar para o cenário que você está vivendo, você pira, viu? Olha para cá, papai te trouxe para ter um conversar contigo na terra, para tu achar que Deus me abandonou, não, 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 se tu olhar o cenário que você está vivendo, você desacredita do que é pregado, do que é falado, porque é assim, você é humano, você é ser humana, você desacredita porque o que você está vivendo é impossível, ou seja, é o improvável, é quando alguém se na cabeça de, fulano está viajando, mas deixa viajar, quando a providência chegar, alguém vai querer viajar junto contigo, você está entendendo? Deixa alguém achar de ser de louca, louca, deixa falar, até papagaio fala, sabe por quê? Quem dar a última palavra na tua casa, na tua vida é Deus, quem faz é Deus, quem coloca é Deus, quem tira é Deus, quem posiciona é Deus, olha para cá, você está achando que essa fase, essa fase vai te matar, olha para cá, Deus manda te dizer, estou desfazendo hoje, eliminou a prefácia de calaçore, me liguevácia, estou eu desfazendo hoje, o arrumado de satanás contra a tua vida, eu desfaço que está feito, e o que está feito eu desfaço, e o que não está feito, eu faço assim, diz o Senhor para ti, te aquieta, eu vou, vou lá, neguevácia, eu estou indo lá, por causa de ti, terei um tratado, um conversado, neguevácia, quebra as cadeias sobre a tua casa, sobre a tua vida, e cante mulher, da glória, vou eu endireitar o que está torto, que está desarrumado, Deus está dizendo, eu arrumo, arrume e coloco no lugar, digita aí, Deus vai colocar tudo no lugar, vai colocar tudo no lugar, Deus está dizendo, se prepare, tem novidade, chega na novidade, é o novo, sabe o que é novo? Olha para cá, você que é novo, o novo é aquilo que você nunca viveu na sua vida, o novo é aquilo que você nunca enxergou, é o cheiro da vitória, é o cheiro da providência, olha para cá, agora você está chorando, quem sabe você entrou nessa live, passou a sua providência, não aconteceu aí na minha vida, porque não foi a hora amada, não fica assim não, espera no Senhor, está lá, decalá, Deus manda te dizer, eu fiz a promessa a ti, cante onde nesta terra, fiz a promessa ao teu coração, mas o Senhor manda te dizer, sou eu Deus que lembro, sabe aquela promessa, Deus vai cumprir, alguém entrou aqui nessa live, Deus manda te dizer assim, vou eu cumprir, aquilo que eu te falei há tempos atrás, e vai chegar na hora certa, vai vir na hora certa, você está entendendo, você está ligado nesse mistério, vai chegar na hora certa, digita aí, de legalidade, para que você creia, toma posse, você está entendendo, para que isso se cumpra, vai chegar na hora certa, na tua vida, na tua casa, porque Deus está determinando, eu vejo um matelo, batendo com muita força, Deus está dizendo, diga para alguém aqui, ficar em paz, porque eu, Senhor dos Exércitos, já decretei para Tito, cretão somente, que eu trabalho, eu faço, eu reviro, sou eu que assino, desassino, eita, Deus fiel na terra, ai, tchau, eu sou Deus que apago, o decreto do mal, contra ti, contra a tua vida, eu assopro, eu rabisco, ei, que me derebe, a comandar a sua, estenda a minha mão, olha para cá, faraão, não vai deter, o que eu vou fazer, na tua vida, Deus está dizendo, eu vou falar o que Deus manda, olha para cá, olha o que Deus me fez, eu lembro, aí eu vou falar, porque tem alguém, que precisa vir, eu saio lá nesse lugar, Deus liberta o povo do Egito, mas o bendito do faraó, ele não aceita, tem novidades chegando para você, viu, você vai desfrutar de terra boa, vai desfrutar do que Deus falou, a guerra é grande, você está achando o que? O inimigo está vendo, que você vai receber uma vitória, você acha que você não vai ser atacada, você não vai ser xingada, você vai ser maldizida, mas Deus, a praga não vai pegar na tua casa não, viu, vai não, vai nada aqui, a tua praga não é maior do que o teu Deus, a inveja não é maior do que o teu Deus, você está entendendo? Ai, decomeneia, esse mal aí, não é maior do que o teu Deus, nada nessa terra é maior do que o nosso Deus, digita aí, o meu Deus é mais, é, o meu Deus é mais, Deus está dizendo, para de ficar dando embora para Satanás, tem gente aqui, pastor, porque fizeram algo para mim, pastor, porque Deus está dizendo, eu sou, decalamassura, você não tem que temer de nada não, homem, você não tem que temer de nada não, pelo contrário, eles temerão a ti, decalamassura, o Senhor manda te dizer, eu estou no comando, e quando eu comando, meu Deus, ó, presta atenção, quando eu comando, até quem tenta entrar no mar, é, até quem tenta entrar no meio, sai prejudicado, não sou eu que estou falando a Bíblia, faraó vem com seus exércitos, tentou atravessar o mar que Deus abriu, há poder no sangue de Jesus, olha para cá, o sangue de Jesus tem poder, o diabo quer atravessar o teu caminho, tirar a tua benção, é, Deus está falando, quer atravessar a tua benção, não aceita, quer atravessar o caminho que Deus botou na tua mão, mas vê se pode uma coisa aderra, mas não vai mesmo, vai mesmo, se atravessar no caminho, o Jeová vai entrar na encena, porque ninguém estraga o que Deus faz, ninguém apaga, o que Deus escreveu, você está entendendo? E Deus está dizendo, quando ele faz, ele está bem feito, Deus vai ser detalhe nesse lugar, tem alguém que entrou aqui, está sendo preocupado com algo, que está tirando a tua paz, está acabando com o teu físico, seu meu sonor, só Deus sabe, você está aqui só a mão do Senhor, você está assistindo essa live, para se esforçar, para ver se Deus faz algo na tua vida, mas Deus está dizendo, eu te trouxe aqui, porque eu sou libertação na terra, eu sou Deus que para, eu sou Deus que fortaleça, porque quando você acha que vai morrer, eu te carrego no colo, olha para cá, o que diz o Senhor, o faraó não vai parar você não, vai não, vai cair o exército de faraó, os seus exércitos, vão cair para o terra, você não vai ser envergonhada não, ei mulher, oh Deus, você não vai ser envergonhada, porque Deus não vai deixar, Deus não vai deixar, Deus não vai deixar, Deus não vai deixar, você ser envergonhada, nessa causa, nessa situação, declara aí, o meu Deus, vai me exaltar, olha para cá, Deus está se lembrando, de alguém que entrou, aqui nesta live, você está achando, que Deus tem minésia, você está achando, que o teu Deus dorme, sabe aquela oração, que tu fez há muito tempo, e eu estou todo arrepiado, o que é isso, você achou, que não passou do teto, é, você que entrou em dúvida não, passou no seu merecedor, ninguém é merecedor de nada, ninguém é perfeito, perfeito é Jesus, e mesmo assim crucificado, eu vou te dizer, até Jesus falaram, que era o espírito Beuzebub, que usava ele, agora não vai falar mal de mim, de você, mas eu vou te falar, uma coisa para você, Deus está dizendo, para alguém aqui, eu sou o Senhor, que aquela oração, está lá no depósito, é, Deus ele não é ingrato, e Deus está dizendo, eu sou terrível, eu sou lembrança, lembra o nome de alguém, Deus está lembrando o nome, de alguém aqui, hoje o Senhor, eu recebi tanto testemunho, que a providência, bateu na porta, da casa, você está entendendo, é na porta, que Deus vai fazer, o mistério é na porta, você está entendendo, digita aí, o mistério é na porta, é, cante, é na porta, que Deus vai trabalhar, Mardoqueu, estava na porta, Jesus, que que é isso, desceu quentinho, do céu aqui agora, Jesus, por essa, por essa, nem eu esperava, nem eu esperava, por essa palavra, Mardoqueu, estava na onde, minha gente, é na porta, você está entendendo, Mephibosete, foi buscado, ele, foi, é na porta, da casa dele, Deus está falando, com alguém que entrou aqui, vai ser na porta, que eu vou enviar, quem disse, que eu não trabalho, na porta, neguevaras, sore, mequim de ofassa, eu sou a porta, por dentro das portas, neguevaras, Deus não vai abrir porta, Deus vai abrir portão, aí nesse lugar, declara aí, Deus vai abrir portões, sobre a minha casa, sobre a minha vida, Deus vai abrir, declara, mas só Deus, que eu vou levar na porta, eu vou trabalhar, Deus está falando, alguém não se desespere, nem para a direita, nem para a esquerda, olha para mim, vou eu trabalhar na porta, aí tem gente, que fala assim, que é isso, se levanta, faça, claro, tem coisa que é atitude, eu e você, temos que tomar, se Deus não trabalha, que nada cai do céu, mas quando Deus, quer abençoar, esse é o Deus, que eu creio, e é o Deus que eu sirvo, e é o Deus que acontece, ele faz, ele manda na porta da tua casa, sabe por quê? Sabe por que ele vai mandar na porta da tua casa? Porque Deus não tem negócio com gente relaxada, Deus não tem negócio com gente relaxada, Deus já sabe que você já sofreu, já padeceu, já pagou um tanto, aí que só Deus sabe, e Deus vê que as suas condições não tem mais, não aguenta, não tem mais jeito, você está entendendo? Não tem mais jeito, e Deus está vendo o seu limite, e Deus está dizendo, eu sou o limite na terra, neguevácia, Deus conhece as suas limitações, então Deus já viu que você já plantou, Deus já viu que no lugar da gratidão, te pagaram com ingratidão, no lugar de coisas que você fizeram, mas Deus está falando que não lembra de nada que você fez, não lembra nada do passado, Deus está abradando com alguém que entrou aqui, não lembra, porque Deus está dizendo, eu vou fazer uma coisa nova, eu conheço as suas orações, eu conheço a tua lágrima, eu conheço todo o percurso, quanto deserto já caminhou, os pés já estão queimados de tanta coisa, eu digo sempre, minha gente, as minhas costas nem é mais de jacarim, é de jacaré, minhas costas virou de tartaruga, de tanta lapada, de tanta coisa, mas eu vou dizer para você, Deus não é injusto, Deus ele não é ingrato, Deus tudo vê, bota aí, Deus está vendo tudo, eita Deus fiel na terra, bota aí de legalidade, Deus está vendo tudo, o senhor está dizendo, eu vejo tudo, Deus está entrando agora com providência, ele está mandando dizer para alguém, que entrou nessa live, para e escuta, o soprar, o mover, o rebuliço, o chacoalhar, o trabalhar, o movimentar, é dele, é na hora dele, o percurso é dele, quem faz é ele, ele entra nesta demida, sobre que face de conaracé, ele está dizendo, que é quieta, eu vou pagar essa tristeza, Deus está dizendo para alguém, que está me assistindo aqui, para o pastor, será que Deus está falando comigo, é com você, para e se me ouve, Jesus manda te dizer, assim ó, ele está dizendo, a decepção foi grande, foi, foi grande, Deus está falando, para, redobre a tua atenção, não deixa Satanás, mas o diabo, ele não quer que você ouve, o inimigo quer pôr preguiça, quer pôr desânimo, sai dessa live, o sangue de Jesus, tem poder, quem tem que sair da tua vida, é o diabo, cai para o terra, no nome de Jesus agora, toda manipulação maldita, você vai ser liberta, livre, livre, pelo sangue de Jesus, porque operando Deus, ninguém impedirá, Deus está dizendo, para alguém aqui ó, a decepção, a ferida, que foi feita, no teu coração, a injustiça, que te feriu, tem decisões aí na tua vida, que você não quer mais tomar jeito, mas porque pegou trauma, ficou com medo, é mesmo aqueles gatinhos, que levam tanta surra, para você pegar e ficar que nem arisco, some que nem, você está entendendo, tem gente que está arisco, está arisco de tanto sofrimento, está com trauma, e ai meu Deus, que forte, mas o Senhor está dizendo, sabe que eu vou fazer algo na tua vida, eu vou tirar essa tristeza, que te fizeram, perdoe quem tem de perdoar, libera perdão, não precisa digitar nome de ninguém não, mas libera perdão aí no teu pensamento, fala baixinho com a tua boca, eu perdoo, agora você, olha para cá, pelo amor de Deus minha gente, você que está me assistindo aí, tu vai paralisar, as bênçãos de Deus, na tua vida, por causa de alguém, por causa de alguém, que você não perdoou, porque alguém que feriu, quem vai sair no prejuízo, é quem te machucou, não é você que está aí ferida, porque Deus vai estar essas feridas, e Deus está dizendo, o que eu vou fazer, olha para cá, o que eu vou fazer, vai ser tão lindo, tão lindo, que vai recompensar, todo o tempo de sofrimento, que você teve, vai recompensar, toda essa tristeza, todo esse trauma, Deus está dizendo, eu vou consertar, eu vou entrar, é, eu vou entrar, para consertar, muita coisa, entrega nas minhas mãos, Deus está dizendo, para alguém, confia, é fácil, confiar, quando está tudo bem, eu quero ver, é confiar, quando tudo está difícil, quando você fala, agora, o negócio vai, eita, segura Jesus, agora, eu vou, não, agora, dessa vez, se Deus não entrar, é, cante na terra, nada, sobrecoma, narosserim, degevás, é, Deus vê tudo, minha gente, você está achando, que Deus não vê, Ele está dizendo, eu sou olhos de fogo, Deus, sabe o que Deus, está mandando dizer, trabalho no meio do fogo, assim diz o Senhor, cante na terra, degevás, Deus vai derramar, chamas de fogo, aí agora, vai derramar, chamas de fogo, no teu problema, para queimar, o pecado, para queimar a inveja, para queimar, a competição do diabo, porque a nossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, e potestados, o adversário, Deus vai, quem derreve as, levanta a mão, aí na tua casa, não é no meu nome, mas é no nome, de Jesus, é no nome do Senhor, a honra e a glória dele, levanta a mão, aí na tua casa, coloca tuas mãos, agora na tela, do teu celular, junto com a minha agora, e recebe aí, na tua casa agora, fogo do Espírito Santo, para queimar toda angústia, para queimar todo mal, para queimar todo desentendimento, para queimar feitiçaria, a magia, para queimar o que não presta, olha Deus, quebrando aí a corrente, olha Deus, desfazendo com a mão dele, olha Deus, repreendendo, olha, tem gente, já sentindo calor no corpo, o Espírito Santo, está falando, diga que eu já estou trabalhando, diga que eu já estou, mandando a enfermidade embora, diga que eu sou cura, diga que vai ter lindo testemunho, vai viver, para contar testemunho, não é dessa luta, que você vai morrendo, é dessa não, que você vai não, não é não, recebe aí cura, recebe fogo, recebe libertação, você que não consegue dormir à noite, tem fogo descendo, tem fogo descendo, chama de fogo, está queimando a tua casa, queimando, abrindo porta, esta chama do Espírito, esta chama do Espírito Santo, passa aí agora, passa essa live, e aonde o fogo ele entra, ele só vira pó, meu Deus do céu, vira cinza, a lá mandou Deus, está dizendo, eu vou virar fazer pó nesse lugar, arcante na terra, filha, o que está, é agarrando o enrosco, o embaraço, sabe aqueles arames farpados, que você não consegue nem atravessar, né, decante, o negue, vaciou, Deus está dizendo, onde o meu fogo passa, vira pó, digita aí, vai virar pó, os meus problemas, vai virar pó, Deus está falando, vai virar pó, vai virar pó, declara aí, vai virar pó, o que está impedindo, eita, decomanará, surimidegevai, Deus aonde ele queima, o mal não fica, o inimigo está amedrontado agora, porque a igreja, está reunida junto comigo nessa live, e Deus está trabalhando em lares, Deus está mandando o fogo do trono, do trono da glória, aparentemente os teus olhos não estão vendo, você não está sentindo, mas Deus está dizendo, já está virando pó, a chama de fogo cai, cai, a mandou, a sobrecomenda que é fácil, vai virar pó, olha aí como é o trabalho, diz o Senhor, tu vai ver que este problema, não é mais problema, você vai ver que este problema, não é mais impedimento para a tua casa, não é impedimento para a tua vida, por meio da tua família, Deus está varrendo, passando a vassoura de fogo, queimando o que não presta, tu vai sentir alívio, tu vai sentir libertação, aquela providência, escuta, tem gente aqui que vai voltar para dar testemunho, e a glória de Deus, eu não faço nada, mas para tu saber que Deus existe, que Deus escreve, que Deus ele faz, e quando ele quer, ele não manda recado, ele vai mesmo e faz, coisa aí que está impedida, amarrado, amarrada, sabe aquela luta, aquela labuta, tu vai ver que vai sair assim ó, vai desenrosca, sabe por quê? Deus vai vir, decalamassurimi, candarabassúdia, está virando pó hoje, essa perseguição, está virando pó, esse problema aí, dessa causa, você está entendendo, essa doença, está virando pó, porque Deus está dizendo, eu sou o martelo, que esminuça, penha, estou quebrando, estou entrando, abrindo porta, fechando cova, dando vitória, eu sou o remoliço, Deus está dando um brado, um brado sobre a vida de alguém, abra os teus ouvidos, para ouvir o que Deus está dizendo, eu sou Deus, e você vai ver o que eu vou fazer, por esses dias, tu saberás que a minha mão, entra neste, e eu vejo ferramentas, Deus me mostra aqui, eu vejo como se fossem espadas, ferramentas, entrando no plano, do plano celeste, descendo para a terra, eu estou sentindo uma glória, que Deus me deu a visão, e essas espadas, elas passam assim, cortando, decala, eu não sei qual é o teu problema, coloca agora na mão de Deus, coloca aí, não perca tempo na tua casa, não faça um culto, coloca esse problema agora na mão de Deus, porque eu vejo, ferramentas para cortar, para entrar com a providência, sabe a providência, e ela está passando, não perde tempo não minha irmã, não perde tempo não, Deus está dizendo, pede o que tu queres, o que queres que eu te faça, tem gente já vomitando, gente vomitando, está vendo, Jesus está trabalhando, gente já está recebendo, já está cortando, Deus diz assim, diga que eu vou para lá, e vou para cá, eita, diga que eu vou para lá, e vou para cá, diga que eu estou aqui, eu estou lá, para ninguém duvidar, ai eu preciso, não, a minha presença está aí, para entrar com a providência, Jesus está dizendo, eu estou aí, vai ter a mudança que tu me pede, vai ter o rebuliço que tu acha, que não vai acontecer, tu acha, sou perfeição na terra, tu é falho, tu é falha, todos nós somos falhos, mas o nosso Deus é fiel, Deus está quebrando, você vai sobreviver, para contar a história, nesse lugar, cala, vai ficar de pé, para contar o testemunho, se é crer nessa palavra aí, diga, eu estou sobrevivendo, para a glória de Deus, vai ficar viva, vivo, tu é ruim de morrer, Deus não vai deixar você morrer, não, não, o inimigo disse, eu vou tocar nela, eu vou tocar nele, eu vou destruir, eu vou acabar, Deus está dizendo, só toca se eu deixar, tem gente que esse dia fala, pastor, agora eu embarco, Deus está falando, eu tenho que falar, pastor, agora dessa vez, eu pensei que eu ia morrer, dessa vez, eu pensei que a minha casa, ia ser destruída, Deus, eu não deixo, cante na terra, fala assim, Deus não deixa, bota aí, declara, participa desse culto, Deus se agrada, quando você dá glória, você está em concordância, que o Espírito Santo está falando, Deus não deixa, só toca na sua vida, se Deus deixar, o satanás, já perde até permissão, para Deus, mas Deus fala assim, some daí, essa casa é minha, essa família é minha, ela é minha, ele é meu, o diabo queria fazer a bagunça, queria, eita Deus, fiel na terra, queria bagunçar, queria bagunçar, queria bagunçar a história, mas Deus está dizendo, não bagunça, porque Deus não deixa, Deus não deixa, Deus não vai deixar, viu, fica em paz, pastor, e o que está bagunçado, ele está dizendo, fui eu que permiti, você está achando o que, fui eu, a permissão é minha, neguei, vassoura, e me de ouro, alguém acha, que está estragado, eita Deus, seu na terra, olha para cá, alguém acha, que está desarrumado, Deus está dizendo, fique em paz, está cooperando com o que eu vou fazer, eu vou pegar essa maldição aí, eu vou pegar tudo que não presta, e vou fazer, Allah mandou, que me de ouro, vou transformar ao teu favor, para tu saber, que a minha mão movimenta ao teu favor, aleluia, tem gente aí, que pode até prejudicar, ser usado pelo dia, mas vai estar fazendo um favor, para te promover, para te colocar, onde Deus quer te colocar, sabe porquê, Deus está dizendo, através dessas lutas, eu estou te estruturando, eu estou fazendo você, uma mulher forte, Deus está te melhorando, Deus está te dando, imunidade, Deus está te dando, resistência, nada sobre, neguei, mas sai, porque se você chegar, aonde Deus quer colocar, de qualquer jeito, tu não vai suportar não, tu vai arriar, e Deus está dizendo, eu estou te preparando, alguém que acha, que está te prejudicando, mas está fazendo um favor, para a tua vida, está fazendo um favor, Deus está dizendo, eu vou pegar, o que não presta, e vou transformar, em bênção, para a tua vida, digita aí, Deus vai converter, a maldição em bênção, Deus vai converter, a maldição em bênção, alguém entrou aqui, nesta live, o senhor diz, aqui é, tem novidade, estão preparando, coisa nova, não é para você, ficar preocupada, não é para você, ficar preocupado, Deus manda, te dizer, não é para você, ficar pensando, foi assim, foi aquilo, ai, porque, o povo de Israel, estava nesse, nesse lamento, nessa labute, só pensando que é bom, e vivendo em depressão, olha para cá, você vai deixar o diabo, te matar, eu profetizo, eu profetizo, sobre a tua vida, hoje, levanta tua mão, aí agora, eu profetizo, Deus vai te dar um vigor, tão forte, que até você mesma, vai se espantar, vai, em nome de Jesus, tu vai espantar, do vigor, que Deus vai te dar, o vigor vai ser lindo, Deus vai te dar, um renovo espiritual, para você, olha para cá, Deus vai entrar, em cena, Deus manda, te dizer, para você, ei, você que acha, que a tua história, vai terminar, essa depressão, vai embora hoje, pela janela, não vai ficar, na tua casa, satanás, quer ver você triste, se oprimir, trancar dentro do quarto, martinando, com coisa velha, com coisa que já aconteceu, Deus está dizendo, para você, Deus, eleva, sobre cala, sai, tu vai ter vida, olha para cá, eu quero te dizer, guarda, você vai ter motivos, para sorrir, digita aí, eu vou ter motivos, para sorrir, Deus vai te dar motivo, Deus está dizendo, eu vou te colocar, em lugares, que tu vai andar, e tu vai falar, Deus é Deus, e eu nunca tive dúvida, que ele é o Senhor, tu vai andar, na vitória, viu, é, é, levanta a tua mão, eu profetizo aí, tu vai sentir a vitória, tu vai cheirar, as vitórias de Deus, vai, tu vai poupar, o milagre, nas tuas mãos, tu vai sentir, tu vai desfrutar, vai ter alegria, vai ter alegria, tem gente que sorri, para fora, tem gente que sorri, para disfarçar, e Deus está, contemplando tudo, mas quem dá, a última palavra, é Deus, tem gente, que não tem, um pingo, de consideração, joga, um balde de água, em cima, ai meu Deus, joga um balde de água, em cima de você, assim como se nada, tivesse acontecido, fala, quando você vai tentar, pedir ajuda, pelo contrário, desde você receber, a palavra de ajuda, você recebe, a palavra de derrota, para tentar desmotivar, acabar com a tua estrutura, o teu físico, o teu emocional, o teu psicológico, mas Deus está dizendo, eu vou quebrar, olha para cá, eu vou tirar o que não presta, olha para mim, não queira desabafar, com ninguém que é pior, sabe quem que é teu amigo, fiel e verdadeiro, Jesus de Nazaré, porque esse, quando a doença vem, esse, quando o mal vem, só ele, pode te ajudar, mais ninguém, o médico, pode até tentar, te dar um jeito, mas, quando aquela enfermidade, brava vem, quando o câncer chega, vamos dizer logo, vamos falar logo, para arrebentar o corpo, dar o balão, você é aberto, que eu tenho que falar, quando o oxigênio falta, negere vassuriá, ele está dizendo, o seu melhor amigo, é Jesus, e não deixe ele, por nada, desabafe com ele, porque tu vai ver, o que ele vai fazer, tem gente aqui, que conta problema, para uns 30, quando você vê, que não resolveu, Jesus é o último lugar, na tua vida, não é melhor, você já ir lá, no dono da benção, não é melhor, você já criar, uma intimidade com ele, então, eu prefiro Jesus, digita aí, eu prefiro Jesus, Deus está dizendo, eu sou o que te livro, sou eu que te guardo, tu vai sobreviver, não vai morrer, porque quem está guardando, a tua casa, a tua parentela, a tua família, nesses dias difíceis, é Cristo, é Jesus de Nazaré, levará a sura, e me candará, sai, ele está dizendo, eu faço mover na terra, para te abençoar, para te favorecer, sou eu que dou alegria, sou eu que te dou a paz, descansa, o homem não decreta, nada sobre a tua vida, o homem não define, nada, quem define é Deus, Deus está escrevendo, uma linda história, olha para cá, Deus está escrevendo, uma linda história, é novo, tem um novo, chegando aí, pastor, olha para cá, o descarado, para estar pregando prosperidade, eu prego mesmo, minha boca foi feita, para abençoar, se eu gosto de mal, da sua vida, dos outros, seu lugar não é aqui, aqui é live da benção, é a live que Deus fala, eu não fico alisando ninguém não, se Deus fala assim, conserta a tua vida, eu também falo, eu falo, falo e falo, você está entendendo, mas se Deus está falando, diga que eu sou a novidade, eis que eu faço uma coisa nova, hã, diga, Deremia Caim, meu Deus, que que é isso, Jesus, diga, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, eu sou o que chego primeiro, nesse negócio, diga que eu vou na frente, diga que eu vou quebrando, as correntes, desmascarando, eu vou dizer para você, algo que Deus me deu, olha só, o que Deus me deu, eu falei, meu Deus, mas esse Deus é lindo demais, aí eu sempre prego aqui, escuta esse mistério, você que entrou aí, quem sai e perde, o que Deus está me dando aqui, eu vou te dizer para você, Deus não disse para mim assim, meu filho, até o que é ruim, eu faço valer, eu faço prestar, você está entendendo o mistério, aí eu falei, mas Jesus, é mesmo, é, lembra a vara, a vara de Moisés, eu falei, sim senhor, aí eu falei para Moisés, Moisés joga a vara, sabe o que aconteceu com a vara, a vara transformou em uma cobra, eita Jesus, segura aí meus irmãos, a vara transforma em uma cobra, aí olha só, aí Deus fala, Moisés toma a cobra, aí quando Deus, Moisés pega a cobra, a cobra transforma em uma vara, você está entendendo, a vara fazia, Deus, o poder não estava na vara, mas só que quem comanda a cobra, quem comandava a vara, é o senhor dos exércitos, olha para cá, tem gente preocupada com serpente, é, tem gente preocupada com o problema, Deus está dizendo, olha para cá, a serpente não vai ficar, não vai te picar não, eu vou fazer a serpente ficar ao teu favor, canta na terra, meu povo, lá mandou que é medeguevácia, porque Deus está dizendo, sou eu que dormi nas cobra, tem situação aí, que a cobra não vai correr de você não, Deus não vai arrancar a cobra não, mas Deus vai dar poder e autoridade, Deus vai te dar autoridade, para saber lidar com essa situação, é, digita aí, Deus vai, Deus está me dando autoridade, quando a gente vai dar, ele já está dando, Moisés joga o cajado, o cajado transforma na cobra, que mistério é esse? Alá mandou, comandora, súdia, transforma numa cobra, e depois, o cajado, aí Deus já diga, que o que não presta, eu faço valer, o cajado, a cobra vira, o cajado, o cajado vira cobra, eu falei, Jesus, que negócio é esse? É verdade, então Jesus está dizendo, tem alguém aí botando um problema, e dizendo que seu Deus só fazia assim, no estralo de dedo, tu vai ver o que eu vou fazer, é no estralo de dedo, é esse lugar, eu vou transformar o que não presta, o que é ruim, a força contrária, eu vou quebrar, e o que vai permanecer, é a minha palavra, é a palavra de Deus, digita aí, o que vai permanecer na minha vida, é a palavra, digita aí, é a palavra de Deus, que vai permanecer na minha casa, na minha família, na área da tua vida, é a palavra de Deus, não é palavra de homens, não é opiniões do adversário da tua alma, que quer atragar você, Deus sabe, o adversário te estudando, não te observando, é levar, suprir, candará, vassalho, mas Deus está dizendo, e eu estou no comando, eu digo para você, o Espírito Santo não saiu da terra, o Espírito Santo não saiu da terra, então tem limite, Deus está cuidando de ti, está cuidando da tua casa, aonde, eu li um versículo, dizia assim, ó, tu vai conviver no meio de escorpiões, de lobos, ovelhas e serpentes, mas não farão dano algum para ti, você está entendendo, Deus está dizendo, você pode estar no meio de problemas ruins, mas nada vai te afetar, mil cairão ao teu lado, recebe aí na tua casa, 10 mil a tua direita, lá mandou que menega é vássia, mas tu não vai ser atingida, não vai ser atingida, porque Deus não vai deixar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar o escape, de camandogué, para você receber, olha, para você receber, toda sorte de bênção, que tem para chegar na palma da tua mão, e toda cegueira, toda manipulação, toda força do inimigo, que está lutando, para a bênção chegar na palma das tuas mãos, Deus está quebrando agora, e você vai enxergar, você não pediu para Deus falar? você vai enxergar, a luz, você vai enxergar, a vitória, você vai sentir, e todo esse atrapalho aí, fique em paz, tem gente que está num desespero tão grande, é Deus, está falando com você, está num desespero, muito grande aí, está no desespero, sabe por que está no desespero? Cante, de calar, mas o desespero está grande, porque você vê o tempo passar, e não vê nada acontecer, tem gente que fala, Deus já estou ficando velha, eu já estou ficando velho, eu sei que é velho e é velha, mas vamos falar velho e velho mesmo, né? Deus, eu já estou, a minha idade já está indo embora, Senhor, e olha aí, o tempo está passando, você está entendendo? e o desespero bate no teu coração, o desespero, Deus diz, acalma, não preocupeis com o dia da manhã, o Senhor está dizendo, quieta, quieta, nagasso, e diz o Senhor para alguém que entrou aqui, leva a sua, eu vou chegar, e quando eu chegar, vai ser com muita força, vai ser para espantar, vai ser tudo de uma vez, até você vai ficar sem Jesus, nem eu estou dando conta daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, você vai dizer, Senhor, eu não estou dando conta, olha aí, tem gente que disse que comentou, meu Deus, eu estou ficando velho e a promessa não se cumpre, minha gente, te aquieta, descansa, Deus sabe o momento oportuno, você vai cansar de ficar com a promessa de Deus, agora você está desesperado, mas chegar lá na frente, você vai estar enjoado do que Deus vai fazer na tua vida, aquieta, calma, descansa, Deus é controle, é situação, e ele mandou dizer para alguém aqui, diga que alguém vai sobreviver a essa luta, e não é para matar você não, não dá embora para o capeta, não dá embora para Satanás, porque Deus está fazendo você ser resistente, no meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dessa tribulação, Deus não vai deixar você morrer, não baixa a cabeça para o teu adversário, não, não, somente se humilhe na presença de Deus, se te tiver de pedir perdão, peça, se tiver de perdoar, pegue, tem gente que a vitória está, está enroscada aqui, olha para cá, eu vou falar uma coisa que Deus está mandando, tem gente aqui que você ainda não recebeu, a sua vitória por causa da soberba, e o orgulho que está dentro do coração, então libera, pede perdão, eu sempre pedi, cada um é cada um, perdoar não significa que é conviver, que eu tenho que ficar enfiado na casa dos outros, convivência é uma coisa, agora o perdoar, é perdoar e liberar o perdão, e esquecer do que foi feito, tem gente aqui que não recebe a vitória, porque você não perdoa, você não perdoa, e Deus está dizendo, você perdoe, para que a bênção seja liberado, para a tua vida, para a tua casa, e se tiver de pedir perdão, não deixa pedacinho, o pedente lá atrás não, viu, não deixa aquele pequenininho pedaço lá não, que é o que está te estragando, então o teu sacrifício todo está sendo em mão, pastor, que negócio é esse, não joga esse balde de água afim em cima de mim, não, não, tu não quer receber a vitória, tu não quer receber, libera e tem de perdoar, agora vai deixar as bênçãos descer, por causa de picuinha, minha gente, pelo amor de Deus, cria força, cria coragem, cria ânimo, faça o que Deus manda, para que as bênçãos desçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, vai ficar perecendo, morrendo, por causa de arrumadinho do capeta, decalá, tem coisa que a tua atitude, essa é uma atitude que você tem que tomar, é uma coisa que precisa ser curado primeiro aqui dentro, para depois Deus fazer aqui fora, Deus está trabalhando na terra, mandou que me negue vai, tem alguém já aceitando esta palavra, o Espírito Santo está falando, e vou eu operar o milagre, e tu saberás que eu trabalho no meio do perdão, tu saberás que eu faço, porque eu quebro o coração de pedra, e coloco o coração de carne, cheio do Espírito Santo, cheio da, ai, da minha presença, Deus não tem negócio, com gente orgulhosa, eu faço, eu acho, eu aconteço, Deus não tem negócio, com gente assim, Deus tem negócio, com quem não sabe nada, quem é pequenininho, quem é humilde, é simples e de coração, Deus tem negócio, com gente assim, a sorbeba não é com Deus, trabalharei, lavassuriam, Deus anda dizer para tu, trabalharei, para que tu saiba, que eu sou o Senhor, que fala e brado na terra, acontecerá por esses dias, olha para cá, tu que entraste nesta live, acontecerá por esses dias, o meu movimento, e tu verás, contemplarás a minha novidade, o que eu vou fazer, Deus manda dizer para alguém, eu já até fiz na tua vida, já fiz na tua casa, mas o que eu vou fazer, vai ser muito maior, eita, Deus fiel, vai ser muito melhor, o que eu vou trabalhar, ainda você não viveu, eu quero liberar essa palavra profética, para você que entrou aí, a glória da segunda casa, vai ser muito maior, do que a primeira, se você acha que viu Deus fazer, você não viu nada, agora Deus está dizendo, vai ser muito melhor, esqueça o passado, deixa de quem tiver de ir, vá, mas Deus está dizendo, viva o novo, a novidade, a providência, você está entendendo, viva, viva o que eu vou fazer, sobre a tua casa, é o novo, é o novo, que vai te alegrar, vai trazer ânimo, porque a morte, não passa na tua casa, a praga, não passa na tua casa, de você, digita, eu creio, Deus não vai deixar, você perecer, você está brindada, com o sangue de Jesus, digita, estou brindado, pelo sangue de Jesus, Deus está na minha vida, declara isso, sobre a tua vida, Deus não vai, deixar você perecer, morrer, dessa luta não, dessa não, você vai ficar de pé, viva minha, para contar a história, glória, tu vai sentar, vai chamar fulano, senta aqui, vou te contar o que eu passei, olha só o que Deus vai fazer, a glória não é para outro não, viu, não é para ninguém, a glória é para Deus, você está brindada, com o sangue de Jesus, Deus vai fazer, e ainda você vai ficar viva, vivo para contar a história, negueva, surim, negueva, porque Deus te ama, Ele te trouxe aqui, para te dizer, eu zelo, te guardo, te escondo, te oculto, debaixo das minhas asas, debaixo da minha proteção, te guardo, meu Deus, que é isso, te guardo, te livro, te sustento, porque eu sou, eu sou, sou livramento, sou refúgio, sou história, eu tiro a confusão, Deus manda dizer, vou entrar no meio de uma confusão, Jesus, ai, meu Deus do céu, que que é isso, vou entrar neste, no meio desta, entre, comê, negueva, no meio desta confusão, assim diz o Senhor, e cabarei, com uma força satânica, isso é coisa, obra do diabo, Deus está falando, e vou destruir, arremedevária, sobre, tu está toda arrepiada, e tem gente, que já está sentindo, a presença de Deus, e Deus está dizendo, vou entrar, e vou fazer assim, queimarei, o fogo do Espírito, vai queimar, essa confusão, entro hoje, acalma a tempestade, sabe esse ventinho, que quis levar tudo, queria carregar até com a casa, Deus está dizendo, hoje eu jogo por terra, essa serpente, esse mar, Deus diz, aqui é Tati Mar, aqui é Tati Vento, houve grande monâncio, Deus está dizendo, a mesa já está preparada, de calamaço, meu Deus, que que é isso, que live é essa, a mesa já está preparada, a cadeira já está preparada, para você sentar, negueva, tudo, olha para cá, não estou brincando de profissão, se é que não irmão, eu estou lhe dizendo, para você, a mesa já está preparada, a cadeira já está preparada, a ocasião já está preparada, Deus não preparou, já está, preparada, para que você sente, e glorifique o nome do Senhor, o momento é chegado, Deus está dizendo, não vai demorar muito, então somente, fica ligado, fica na torre de Comeneregué, vassoura, na tarde da vida, porque tu vai cantar, vai exaltar, é a novidade de Deus, é a novidade batendo na porta, é o novo, o novo, o novo, declaria, é o novo de Deus, declara com força, com vigor, fala aí na tua casa, é o novo na minha família, é o novo de Deus, recebe o novo, das plantas dos pés, até o último fio de cabelo, da tua cabeça, recebe o novo de Deus, agora, e o que é velho, sai da tua vida, agora em nome de Jesus, recebe aí agora, o novo, vida nova, o novo, o que é azeite ranzizo, o azeite velho, que está enroscando, parando você, e sai agora, no nome de Jesus, recebe o novo, o novo, tu vai se alegrar, tu vai dar testemunho, o que é o novo, que está chegando aí, é coisa nova, não é usada não, é novo, o novo de Deus, recebe, deleva sobre, cante neguevasia, deleva sui, me cala a sora, e me diz o senhor dos exércitos, eu quero parar lá, e não consigo, le faramankomené, dedeide ocia, ala soreme, diga que eu vou trabalhar, e darei três, coisa nova, na palma de a mão de alguém, derevasúria, não vai ser só um novo não, vai ser vários novos, meu Deus, que que é isso, vai ser vários novos, tu recebe, toma imposta, aqui é nessa live, de ficar entregando, profecia e profetada não, irmão, aqui Deus fala, não vem com coisa errada aqui não, porque aqui com Jeová, Jeová brada, Jeová faz sentar e calar, você está entendendo, Deus está dizendo, eu trabalho com três novos, sou Deus de novidades, sou novo na terra, quem diz, quem limita o poder de Deus, tem gente, quem é homem para limitar, e quer escrever, quer dominar, o Deus do impossível, o senhor está dizendo, eu faço e sou, e quem és tu homem, para impedir o que eu vou fazer, naragassu, quem és tu, alabriacomanai, uso da bandeira que eu quero, faço, quem és tu mulher, tem alguém aqui, Deus está dizendo, tu estás duvidando, mas Deus manda dizer, quem és tu, neguevasai, coloca tua vida em direita, tuas veredas, deregassu, decomeneguevasai, Deus trará um tratar para contigo, se tu não arrepender, e não tiver reverência, diante do que Deus está falando aqui, ei, calamassu, eu sou Deus que dá, mas também sou o senhor que tiro, neguevasai, a vida é minha, diz o senhor, tudo é meu, quem é o homem para determinar, quem és tu, para pôr mordaça na boca de Deus, quem és tu, para dominar o que tem de falar, falo com meus neguevasia, falo com as minhas terras, cante, faço, ereve a sobrecomanai, ai de tu, se tu não se arrepender, e não parar, de tocar no que é meu, na minha obra, neguevasai, dê sua sepultura, lava a sobrecomanai, porque, ai de comenegevasai, aqui estou eu, trabalho, aqui eu restauro, aqui eu saio, eu curo, cante na terra, neguevasai, demônio, ai os meus olhos de fogo, está te observando, cante, 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 estou dando o tempo de arrependimento, deregue a sobrecomanai, neguevasia, lei, quem tem ouvido, ouça, que o santo espírito, diz a igreja, recebe tua vitória, que você está aí na live, pastor, quem é essa profecia, Deus está dizendo para uma pessoa, uma, só uma, uma pessoa que, enquanto estava pregando, estava dando contra o espírito de Deus, Deus fazendo cuidado, Deus é santo, mexa com o pastor Diego, mas não mexa com Deus, mexer comigo, tudo faz, agora não toca no que é de Deus, não toca no que é dele, essa live é dele, cuidado hein, reverência, reverência, eu já vi Deus fazer coisa, por causa dessa live, já há cinco anos, que eu estou aqui para honra, e para a glória do nome de Jesus, porque essa live, é de Deus, não é minha, não é do pastor Diego, se fosse pelo pastor Diego, nem live mais eu estava fazendo, mas é dele, aqui é dele, queridos, compartilhe essa live, recebe o novo, o cheiro da vitória, o novo de Deus, o novo, o novo, a convidência, de renovo, de unção, de glória, recebe, amém? Deus abençoe, amo todos vocês, gente, amo todos vocês, estão daqui no meu coração, amém? Amo todos vocês, Deus vai marcar o encontro, eu e você junto aí, pode acreditar, Deus é Deus de encontro, fique na paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, olhem por mim, que eu estarei orando por vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Obrigado.